Do lado de cá Desliza líquido sendo a sede E a boca esparrama Num larga o sorriso Os olhos dois rasgos São frestas da pele vazada No tumulto da onda O mar também te fala E o peito transporta Profundo de água E o bingo no rio É o peixe do mar Por debaixo as pedras Que cravam buracos breves No leito onde eu deito O rio antes que o miúdo Os olhos fechem Por debaixo as pedras Que cravam buracos breves No leito onde eu deito O rio antes que o miúdo Os olhos fechem Na boca eu sorri E o lábio deságua Do lado de cá Dessa margem do rio O mar que roça a areia Fago macio Desliza líquido sendo a sede Eu rio E a boca esparrama num larga o sorriso E a boca esparrama num larga o sorriso Os olhos dois rasgos São frestas da pele vazada No tumulto da onda O mar também fala E o peito transporta Profundo de água E o bingo no rio É o peixe quinar Por debaixo as pedras Que cravam buracos breves No leito onde eu deito O rio antes que o miúdo Os olhos fechem Na boca eu sorri E o lábio deságua E o leito담 E o bingo Obrigado.